Música Presidente Jair Bolsonaro, embarcou na manhã deste domingo, 17, para os Estados Unidos. O encontro entre Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump, está previsto para terça-feira, 19, na Casa Branca, em Washington. Ainda na noite deste domingo, Bolsonaro deve participar de jantar oferecido pelo embaixador do Brasil, em Washington. O encontro está marcado para as 19h30. Bolsonaro e Trump, terão a primeira reunião bilateral como presidentes dos dois países. Os dois conversaram por telefone no ano passado, após a vitória de Bolsonaro na eleição. Na oportunidade, Trump informou que desejava trabalhar com o presidente brasileiro, nas áreas militar e de comércio. O conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse em entrevista exclusiva à Globo News, que acredita que Bolsonaro e Trump vão se dar muito bem, e que eles têm muito em comum para conversar. John Bolton diz que essa é uma oportunidade histórica na relação dos Estados Unidos com o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai ficar hospedado aqui na Blair House, a casa oferecida aos visitantes que o presidente americano considera mais importantes. Na terça-feira, Jair Bolsonaro sai de carro e vai até a Casa Branca, que fica aqui, do outro lado da rua. Ali, o presidente se encontra com Donald Trump, no Salão Oval. Depois, os dois têm um almoço de trabalho e, na sequência, os dois presidentes fazem um pronunciamento à imprensa. Autoridades americanas dizem que o Brasil pode ganhar o título de importante aliado extra-OTAN, concedido a aliados estratégicos que não estão na organização do Tratado do Atlântico Norte. Um dos benefícios é o acesso à tecnologia na área militar. Outra prioridade é a Venezuela. O Brasil tem tomado um emprego substancial por algum tempo agora, porque os refugiados que flam de Venezuela, Colômbia, o Brasil, sendo os países na hemisféria que têm as duas populações mais grandes de refugiados. Então, nós pensamos que o Brasil fez um trabalho extraordinário há alguns meses no esforço de oferecer assistência humanitária para o país. É realmente estranho que o regime Maduro tentou bloquear isso. Nós gostamos de encontrar formas de aliviar o sufrimento do povo venezuelano. Nós pensamos que a melhor forma de fazer isso seria transferir o poder ao Juan Guaido. Vamos continuar com o negócio de encontrar um governo democrático para o país e aproveitar a venezuelas extraordinárias naturais. Em todas essas áreas, Brasil, Colombia, Argentina, o leitores países de esta hemisféria, podem fazer um monte de trabalho.